Professor Graças a Deus conseguimos o objetivo Torcida, a cidade na realidade, parabéns Agora nós vamos, nós vamos, dá licença aí Nós vamos brigar pelo título, se Deus quiser Tinha que ser com muita emoção, né? Fazer o que? Futebol é assim A última oportunidade que eu perdi Por duas vezes consecutivas Mas hoje Deus abençoe e a gente conseguiu O torcedor do Grêmio fala que tem que Para ser gremite, tem que ser com emoção Tem que estar preparado para esses momentos do futebol E aí graças a Deus deu o Grêmio nos pênaltis É, agora é descansar, né? Esperar ver o que vai acontecer lá Para a gente estudar a equipe de lá e brigar pelo título Patriotas Beleza? Falou